Música Bem-vindos ao Jukebox. Preparados? Um produtor contra uma cantora. Quem é que vai levar a melhor? Eu acho que eu. E já estás a desistir, assim, a tirar a toalha ao chão? Não estou a desistir, só estou a ser... Estás nervosa? Não vale a pena, é só ouvir. Não se percebe nada do que se ouve, mas eu estarei cá para ajudar aquilo que eu consegui descobrir. Um produtor musical, está habituado a ouvir, não é? Ó, Diás. Estás confiante? Ainda bem. Então, à vossa frente tem um botão, é só carregarem, o primeiro a carregar tem direito à primeira resposta. Caso a resposta não esteja certa, passe a vez ao outro jogador. Vamos a isto? Ganha quem eu quiser. Não, ganha quem acertar mais músicas. Vamos então ao primeiro tema musical desta noite. Não estou a ouvir, mas não estou a... Eu estou só a ouvir. Arrisca. Carrega no botão. É pá, vou carregar. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Eu estava... Não sei o nome do cantor. Só ganhas um ponto, só ganhas o nome da música. Nananana... 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 Quem é que canta isso? Não sei. Não é nananana? Eu acho que não é. Como é que é? É aquela música. Baby, calmdão. Não é? Calmdão. Como é que se chama a música? Calmdão. 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 De quem? Não me lembro quem é que cantou, mas eu sei que é... Ah, o Rema. Será que são dois pontos? Vamos ouvir. Vamos lá. Dois pontos. Muito bem. Muito bem. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos lá. Muito bem. Nome e título. Sim, senhor. Vamos à próxima. Vamos à próxima canção. Agora vou para este lado, que eu acho que este lado tem uma música mais gira. Vamos à próxima canção também. E versos e poesias? Quem? Versos e poesias. E qual é o tema? Céu azul. Será? Será que é céu azul de versos e poesias? Vamos escutar. Empate. Muito bem. Boa, boa, boa. Sim, senhor. Dois-dois. Muito bem. Muito bem. Sendo assim, vamos para mais uma canção, que é para ver se desempatamos isto. Ora, agora. Vai aqui. Olha aqui. Tunga. Ai, eu sei o que é isto. Eu conheço esta música, mas não sei o nome do cantor. Qual é o nome da música? É sempre um traltear também. Ai, ai. Agora o nome desta música. Foi muito badalada nos últimos tempos. Eu sei. Ainda bem que sabes. Mas agora o nome da música. Queres desistir? Essa foi difícil. Yuri, queres sentar? Eu também não sei o nome da música. Queres arriscar, Yuri? Ninguém arriscou. Ninguém arriscou. Agora, o nome. Isso parece o Escalema. Cantaste isso. Parece o Escalema. Ai, acho que é, não é? O Escalema eu vou arriscar. Será que são o Escalema? Vamos ouvir. Escalema. Eu não sei ver o Escalema. Sempre. É meu isso. 100 milhões. Primeira música em língua portuguesa a atingir 100 milhões. Muitos parabéns, Oscalema. Ninguém acertou. Ninguém pontuou. Continuam empatados. Mas não, não foi. Vamos a mais um termo musical. Então agora, agora vai ser, vai ser este. Tunga. Eu já sei o que é. Não, 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 não. Eu não vou mentir. Yuri, não? Eu melhor não arrisco. Arrisca, arrisca. Não, não arriscas. Essa eu não conheço. E se me quer, é a tua vez. Eu não conheço essa. Começa por R. É R. Mais num dia. Rihanna. Não, não é Rihanna. Yuri, queres tentar? Começa por R. Também não sei. É uma rosa, senhor. Rosalia. Olha. Tão fácil. Está sempre a tocar. Oh yeah, oh yeah. Ela diz muito oh yeah nesta cansa. Vamos à última vez que desempatamos isto. É a última. Quem acertar, ganha. Se ninguém acertar, vão para casa empatados. Vamos lá. Ai, ai. Ah, teve-nos via mais, bem recentemente. Está solteira. E diz como a Aluma gosta dela. Mais não posso. Ai, meu Deus. Como é que é o nome da música? E tem um passo de dança que até se faz no chão. E aí? Ai, ai, ai. Anitta. Qual é o tema? Já ganhaste, se calhar, mas... Não, mas tem de dizer o nome do tema, porque de outra vez... Olha agora. Ah, olha agora. Então... Não sei. Só dá um pouco. Se acertar só o artista. Vamos lá. E quer jantar o tema? Vamos lá. Bailando. Será que é Bailando de Anitta? Não sei se é isso. Será que são um ou dois pontos? Vamos ouvir. Envolver. É só um ponto. Muito bem. Ganhou, Yuri. Lá-me é. Peço desculpa. Mas pronto. Vou então entregar o prémio. Preparado para o prémio? Quem veio? Acabaste de ganhar. Este magnífico automóvel. Ai, não era neste programa. Desculpa. Não. Daqui a pouco já confessamos. Foi este o jukebox desta noite. Parabéns.